Se tu pegar o Atlético de 2022 e comparar com o de 2023, é basicamente igual. É quase aquela brincadeira do jogo dos sete erros, né? Saíram alguns jogadores, talvez o de maior relevância, o Marlos, não acredito que o torcedor do Atlético vá sentir falta de Matheus Fernandes e de Orejuela. Chegaram outros, o Zé Ivaldo retornou, o Jajá retornou, acabou chegando o Luciano Arriagada que é uma peça que ainda chegou um pouco crua pelas informações que eu tenho talvez não seja aproveitado de imediato como muitos imaginavam o Madson retornou pra posição do Orejuela então assim, eu sinto que o Atlético tem ali muitas semelhanças mas tem uma diferença que me chama muito a atenção e essa diferença talvez seja fundamental assim pro restante da temporada vamos pegar o túnel do tempo e voltar pra 2022 eu vou começar fazendo perguntas pra vocês se vocês quiserem, responde aqui embaixo nos comentários o comentário engaja muito, o like é muito importante qual foi o grande momento do Atlético nos 4 primeiros meses da temporada? eu vou lembrar pra vocês 4 primeiros meses da temporada o time se classifica na Bacia das Almas no Paranaense se classifica, se eu não me engano, nos pênaltis contra o Londrina e depois eliminado pro Cuxa perde a Recopa Sul-Americana faz um jogo bem bom em casa, mas perde a Recopa Sul-Americana pro Palmeiras em um jogo bem apático lá no Allens Park começa mal o Campeonato Brasileiro perde pro São Paulo, perde pro Atlético Mineiro ganha do Flamengo, mas depois volta a ter uma sequência longe de ser uma sequência positiva perdendo pra América Mineiro e tudo mais e começa a Libertadores os 4 primeiros jogos da Libertadores o Atlético empata 1 ganha outro e perde 2 incluindo 1 de 5 a 0 pro The Strongest o fortíssimo The Strongest então, de janeiro a maio a abril o Atlético não fez basicamente nada na temporada passada o Atlético, ele teve um grande buraco na temporada passada por quê? questão tática o time levou pouquíssimo dos trabalhos de Valentim e Carilli na questão de uma preparação bem feita o planejamento não foi bem feito o time não conseguiu marcar amistosos o time não conseguiu fazer uma preparação minimamente digna e assim de resto, cara muito pouco os jogadores ainda estavam chegando estavam se adaptando agora a gente pega esse mesmo túnel do tempo e volta pra 2023 o Atlético começa a temporada com uma sequência de trabalho beleza muda ali o cargo do Paulo Turri e do Filipão mas você tem uma sequência de uma filosofia e uma sequência não significa que o trabalho vai ser igual significa que o trabalho ele vai ser desenvolvido a partir do que foi feito e é muito improvável que sei lá, se a gente contratasse outro treinador esse desenvolvimento a partir do que foi feito eu acho muito provável que ele tivesse uma sequência ali que ele tivesse uma cara então assim é um cenário que a gente tem que comemorar nesse aspecto o elenco vai estar mantido sabe pelo menos até agora as principais peças do Atlético continuam o Atlético pode se reforçar e eu acredito que vai se reforçar a informação que eu tenho é que o Atlético ele está atento ao mercado pra algumas situações sim principalmente ataque e zaga esses jogadores eles não vão chegar num time sendo formado eles vão chegar numa equipe sólida numa equipe concreta então assim isso a gente está falando do primeiro mês e o Atlético ele vai ter um campeonato paranaense quatro meses de trabalho aí pra desenvolver tudo o que já vem sendo feito pra melhorar tudo o que vem sendo feito pra criar uma identidade ainda mais pronta de tudo o que vem sendo feito então assim hoje eu me empolgo muito mais com a temporada 2023 do que eu estava empolgado ali nesse momento com a temporada 2022 que foi uma temporada muito boa que foi uma temporada que entrou na história do clube principalmente pela campanha na Libertadores mas eu olho pra 2023 e eu sinto um 2023 mais organizado eu sinto um 2023 mais coerente óbvio o torcedor eu acho que ainda sente falta dos reforços o torcedor eu acho que ainda sente falta de olhar o elenco do Atlético e ver um zagueirinho ali talvez mais um atacante sabe uma saída de X ou Y mas o que o torcedor ele não pode negar é que esse ano existe um planejamento e o planejamento ele começou muito antes em 2022 pra que os erros que foram feitos não acontecessem para que o trabalho pudesse ser desenvolvido de maneira melhor porque o Atlético ele confia nesse grupo o Atlético ele tá dando uma carta de confiança muito grande a esses jogadores e eu acho que esses jogadores eles fizeram por onde? é a mesma coisa você ser gestor de uma empresa sua equipe te entregar todos os seus objetivos e você mantém sua equipe você mostra que você confia na sua equipe você não sai trocando tudo quando você tem uma situação ali positiva na sua empresa muito pelo contrário você mantém e é isso que o Atlético tá fazendo eu acho que já sai bem falam né que na corrida de rua São Silvestre e tal os primeiros e os últimos quilômetros são fundamentais o Guardiola ele também tem uma frase sobre isso que se ganha um campeonato nas primeiras oito rodadas e se perde nas últimas sete ou se perde nas primeiras sete se ganha nas últimas oito mas enfim mostrando que o início e o fim são mais importantes talvez do que o meio porque o meio ele é fundamental pra construir o início o início é fundamental pra construir o meio e o fim é fundamental pra encerrar da melhor maneira possível tudo que foi desenvolvido ao longo da temporada e assim eu não conheço membro de qualquer comissão técnica do futebol mundial que não dê valor à pré-temporada que é o momento que você tem mais tempo pra trabalhar o tempo ele é muito valioso no futebol atual o tempo pro atlético é o momento onde a comissão técnica pode repetir umas situações pode desenvolver outras ideias porque o Felipão ele não conseguiu desenvolver tudo que ele pensava na temporada passada porque não tinha tempo a cada dois dias tinha jogo e ele precisava montar uma formação ali capaz de ser competitiva o suficiente ao longo do jogo então assim eu sinto que cada vez mais o atlético ele tá num caminho certo eu sinto que cada vez mais o atlético ele tá aprendendo com os erros e isso me dá muito orgulho porque errar uma vez beleza mas errar sempre é complicado pode dar tudo errado e o Paulo Turra ser demitido semana que vem semana que vem não mas antes do começo do campeonato brasileiro mas a minha avaliação até agora é de um atlético aprendendo com os erros de um atlético mais coerente de um atlético sabendo lidar muito bem com a situação e esses quatro meses iniciais da temporada vão fazer muita diferença vocês vão ver tenho certeza disso